DJ MP7 Falta putaria Fala par parado lavinha que tá pro seu lado E perguntando se a Zoterni canta Tá com sono? Ó no seu cu Nem se senta no dobi Nem se senta no dobi Nem se senta no dobi Vem tomar no olho no seu cu Nem se senta no dobi Nem se senta no dobi Enquanto uma tá mamando A outra quer sentar por cima Ele vem caindo na piroca DJ MP7, volta, volta a putaria Bora pra carada na vinha que tá pro seu lado, pergunta se azoteira e canta Tá com sono? Pau no seu cu Vai tomar no olho do seu cu Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Sentar por cima Ele vem caindo na piroca Piepocan Obrigado.